Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, olhem que gracinha, essa aqui é a maxilaria chunqueana olhem só que fofura, acabei de replantar, tá pessoal? Essa daqui é a que eu já cultivava aqui, fiz uma experiência com ela e eu vi que não deu muito certo, tá? Então a princípio, onde começar a falar um pouquinho sobre ela sobre como que eu fiz o replante aqui, é importante a gente frisar que essa orquídea é originária aqui do Brasil lá nas florestas úmidas do Espírito Santo, numa região mais sombreada e é importante frisar também que essa orquídea é uma orquídea aqui conhecida também como uma orquídea negra não existe na verdade pessoal orquídea negra, preto, black, percebam que é uma cor bem escura mesmo por isso as pessoas, pra chamar atenção também, a chama de orquídea negra, tá? Falando da experiência que eu tive com essa maxilaria aqui eu cultivava essa maxilaria pessoal num vaso de barro contendo três, quatro substratos quatro componentes que eu usava nesse substrato um pouquinho de esfagno, casca de macadâmia, caco de telha e um pouco de brita, tá? e eu cultivava na parte média da parte do segundo para o terceiro andar do orquidário, tá bom? então a região que recebia um pouco a luminosidade, tá? e assistindo alguns vídeos, alguns amigos também eu notei que elas sim podem ser cultivadas na parte mais alta do orquidário na parte que recebe muita luminosidade porque aí nós vamos ter mais florações, tá? então se nós conseguimos oferecer para essa plantinha aqui muita umidade que ela deseja e mais luminosidade nós vamos ter uma planta que sim, então será muito mais fácil, mais rápido e que nos dará muito mais flores, tá? então essa experiência que eu vou estar fazendo com vocês aqui de colocá-la na parte mais alta do meu orquidário oferecendo para ela mais umidade então qual é o substrato que eu estou utilizando agora nesse novo replante? eu estou utilizando casca de arroz carbonizada, tá? misturado com musgo, tá? o esfagno, conhecido como esfagno, tá bom? então eu repiquei todo o esfagno fiz até um vídeo mostrando esse replante para vocês e utilizei a casca de arroz carbonizada, tá? a casca de arroz carbonizada vai dar uma maior drenagem para essa minha orquídea eu vou estar oferecendo umidade que o esfagno oferece para ela, tá? e também eu vou drenar esse substrato eu utilizei no fundo desse vaso vocês vão ver no vídeo para drenar ele, utilizei argila expandida, tá? uma boa parte de argila expandida um terço praticamente do vaso de argila expandida e vim com essa camada aqui, com essa mistura de esfagno com casca de arroz carbonizada, tá bom? e aí é importante a gente identificar a orquídea, tá? esse chunqueana, pessoal, porque quem descobriu essa orquídea lá no Espírito Santo foi chunque, se não me engano chunque, tá? e aqui a data do replante, tá? então replantei hoje, dia 9 de sete de 2021, beleza? então é sempre importante para a gente ter o controle dessa planta, do substrato para ver quanto tempo ele vai ficar aqui você vai precisar trocar novamente, tá bom? e eu coloco também a data da floração, tá? então nós estamos na ápice da floração, né? eu estou vendo elas aqui floridas então coloquei, escolhi essa data de hoje também dia 9 de sete da data de floração porque eu quero ver se o ano que vem aqui no meu cultivo, aqui na minha região se ela realmente vai florir no mês de setembro para mim ter uma ideia na época que ela pode florir, tá? então é isso aí, pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? então aqui é um vaso plástico vocês podem ver, tá bom? e esse é o substrato que eu estou utilizando olhem só que coisa mais fofinha tá? a floração dela que gracinha tá? então vamos ver o desenvolvimento acompanhar comigo o desenvolvimento dessa maxilaria chunqueana orquídea negra um grande abraço para todos fiquem com Deus vamos ver o que é isso aí